O fim de ano está chegando e a sua casa pode ficar mais bonita. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo, a foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. A Cita realizou na manhã desta quinta-feira, 19 de novembro, a carreata de lançamento da promoção Natal Premiado e também comemorativa aos 80 anos da associação. Fundada em 1935, a Cita foi a primeira entidade da classe empresarial da cidade. Ao meio-dia, será servido um almoço comemorativo nas dependências da entidade para os sócios. O Natal Premiado é uma parceria do Sim de Lojas Costa Doce e das associações comerciais da região. Para participar, basta comprar em uma das lojas credenciadas na promoção. A cada 50 reais em compra, você preenche o cupom e concorre a uma moto Yamaha Factor e um Fiat Palio zero quilômetro.